Meu nome é Eliane, eu moro no Rio, eu amo viajar, eu amo fotografia. A coisa que mais me chamou atenção no ensaio foi o respeito, a maneira com que a fotógrafa se comunica com a gente é muito boa, porque é tão sutil, é tão delicada, que você não sente pressão nenhuma, você se sente, pelo contrário, muito à vontade. A CIDADE NO BRASIL